Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos. Que possamos, Senhor, em assimilando as lições que nos são ministradas, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada pelo encontro, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, a nossa irmã Sueli, com vivência religiosa. Boa noite a todos, a todos que vão nos assistir também, depois com a nossa gravação, que tenham um momento bem agradável, aprendendo com os espíritos. Essa conversa nossa de hoje, ela é muito importante no momento que a gente está passando, porque nós estamos com uma carência enorme disso aí, de vivência religiosa. Porque muitas vezes a gente confunde vivência religiosa com religião. A gente, ah, eu tenho religião, eu sou católica, não, tenho religião, tá. É, mas não é a mesma coisa. Vivência religiosa e religião são coisas diferentes. Uma pessoa pode não ter religião nenhuma e ter uma vivência religiosa. Então, a gente vê que se nós, nesse momento que a gente está vivendo, passando, o planeta está tão tumultuado, né, tão cheio de problemas, e nós também. Se nós não tivermos uma vivência religiosa, a gente fica muito perdido, muito inseguro, com muitos medos. Então, vale a pena a gente ouvir aí o depoimento aí, não um depoimento, né, a explanação de Kardec a respeito do assunto, né. Então, vamos seguir. Na Revista Espírita, de dezembro de 1868, por ocasião da comemoração dos mortos, uma reunião em comemoração dos mortos, Kardec fez uma explanação, utilizando, inclusive, algo que ele já havia falado, né, em outras revistas, sobre a comunhão, né, a comunhão do pensamento. Então, nós temos essa frase aqui, e uma vez uma pessoa ainda me perguntou sobre isso, né, assim, ó, onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Aí essa pessoa ainda me perguntou sobre isso, mas será que quando eu estou orando ali sozinha na minha casa, Deus não está comigo, Jesus não está comigo nesse momento, precisa de ter duas ou três pessoas reunidas em nome dele para que ele esteja ali junto, né. Então, é interessante porque a gente vê, às vezes, algumas citações de Jesus, que a gente pensa assim, ou ele não falou, ou falou e não foi entendido, ou eu não estou entendendo o que ele, né, o que ele falou, assim. Então, é muito comum a gente passar por esses momentos. Mas aí a gente vai ver aqui, Kardec faz toda uma preleção, né, e eu tirei alguns pontos dali, quem quiser ver na íntegra tudo isso, está na Revista Espírita, de dezembro de 1868, é só lá no Google e baixar, né, e a gente vai ver. É logo o primeiro item de dezembro dessa revista de 1868. Aqui está assim, por que nos reunimos? Nos reunirmos. Por que nos reunimos era a comemoração dos mortos. Agora, aí ele vem com essa pergunta, por que nos reunirmos? Por que a gente tem que se reunir? Por que é bom estar aqui, né, junto com os encarnados, desencarnados, nesse momento da nossa reunião, né, por que a gente se reúne? Não podemos fazer em particular o que cada um de nós propõe fazer em comum? Eu não posso fazer da minha casa isso? Eu não posso estudar na minha casa? Eu não posso fazer minha prece? Tá. Qual a utilidade de assim nos reunirmos num dia determinado? Como a gente, às vezes, marca com alguém, não é? Tem pessoas que fazem grupo de orações. Eu tinha um tique, tinha um grupo enorme de orações, e ele, e todos os dias, naquela hora, todo aquele grupo, na sua casa, cada um na sua casa, porque eles moravam distante, lá no Rio, então, é... Cada um na sua casa, naquele momento, estavam conectados entre eles, fazendo orações para as pessoas que precisavam, né, e para as que também nunca pensaram em receber oração. Eles faziam sempre prece para aqueles que estavam nos hospitais, necessitados, famílias em conflitos. Ele tinha um grupo assim, e era muito interessante. Então, qual é a utilidade, assim, de nos reunirmos num dia determinado? Esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece. Comunhão de pensamento quer dizer, pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Então, aqui, ele não está situando que tem que ser no mesmo espaço. É claro que, quando a gente tem aquele dia determinado, que a gente marca um encontro com Jesus e com os nossos amigos, e a gente, como aqui, nas nossas reuniões de domingo, de terça, né, é legal, é bacana, porque pode ser que, naquela hora, a gente não estivesse conectado. A gente não estivesse estudando a doutrina. Eles, por exemplo, esse grupo, eles não estavam no mesmo espaço, mas eles estavam em comunhão de pensamentos. Então, eram várias pessoas, nas suas casas, naquele momento, que eles sempre marcavam um determinado horário, que era bom para todo mundo, então, eles aí faziam. Então, eles estavam, naquele momento, em comunhão de pensamentos. Assim, ó, pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração, entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Então, esse é que é o grande, assim, o grande ponto da situação, é estar em comunhão de pensamento, naquele momento. E é muito mais fácil, a gente está em comunhão de pensamento, quando a gente se reúne num espaço, para essa determinação, do que muitas vezes, nos nossos lares, a gente, às vezes, se distrai com o horário, alguma coisinha assim, mas, o que importa, é a comunhão de pensamentos. E ele continua fazendo a sua explanação. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata? Ele pergunta, uma força puramente moral e abstrata? E ele responde, não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos a comunhão de pensamentos. A comunhão de pensamentos produz, pois, uma sorte de efeito físico que reage sobre o moral. E, às vezes, é comum isso acontecer. Quantas vezes nós estamos num momento, assim, que a gente está se conectando com alguém, ou se conectando com alguma entidade que a gente tenha simpatia, ou, então, com alguém que está distante. E, às vezes, a gente, naquele momento ali, tem um efeito físico que nos faz lembrar a nossa atitude ali naquele momento. Que isso tem a ver com aquela atitude. Então, não é só na parte moral e abstrata, e sim também na parte física a gente percebe aí algumas coisas acontecendo. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, o homem-aure novas forças morais. Poder-se ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas perdidas diariamente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É o nosso alimento. É o nosso alimento. Às vezes, a gente fica pensando, ah, a minha casa não está aberta, mas a gente está fazendo live, a gente está fazendo estudo pela internet. Talvez seja aí realmente o nosso futuro. É válido? Claro que é. Porque todas aquelas pessoas que estão ali assistindo, elas também estão conectadas. Estão com o mesmo pensamento, prestando atenção naquilo que estão falando, aquelas pessoas que ouvem as gravações pelo YouTube. Elas estão ali juntas, às vezes é a família toda ouvindo, como acontece nas casas. Um ou outro. Quer dizer, pode ser que ela conecte um amigo, um conhecido e fale, fulano, vamos assistir agora o vídeo tal. Então, todos vão assistir, quer dizer, estão todos conectados ali para ver aquilo. Então, tem fundamento? Claro, é ótimo. É muito bom. Mas vamos combinar. Eu acho que nada substitui a presença, né? O olho no olho, aquele abraço que no momento a gente ainda não está podendo dar com aquela vontade que a gente tem, né? Mas a aproximação da pessoa, a casa espírita, é todo um clima diferente, é algo assim que nos faz um bem enorme. Então, que essas reuniões vão continuar sendo feitas, até mesmo quando, né? Todos os tempos reabrirem, que tiver tudo de volta, sempre tem uma gravação, uma reunião, né? Pela internet, mas que essas reuniões não substituam, né? A atividade presencial da casa, que é outra energia, é outro... É diferente. Tanto que, às vezes, alguém encontra com a gente na rua, não... Às vezes, afastado dos contatos e tudo. Ah, mas vocês já estão com a casa aberta? Eu digo, vai fazer um ano. Nós abrimos a nossa casa em julho, logo assim que liberaram os templos. Nós ficamos com a nossa casa aberta e só fechamos quando realmente não tinha a menor possibilidade de abrir. Mas quando a gente encontrava que fosse uma brechinha para a gente abrir a casa naquilo que foi determinado, a gente abria. E realmente foi, assim, sempre muito bom, porque sempre teve algumas pessoas procurando a casa com aquela necessidade de conversar, olho no olho, de receber aquela energia mais próxima, aquela coisa que nós ainda precisamos muito desse contato físico, das coisas mais materializadas, né? Nós não estamos com essa bola toda, das vezes a pessoa pensar, eu queria tanto que fulano fosse ao centro para receber um passe, mas não pode. Aí vocês podem ir, mas às vezes a gente não tem aquele grupo disponível, a gente fala, não, mas a gente vai fazer o passe à distância. Mas a pessoa não acha que é a mesma coisa. Até mesmo, aqui, o nosso passe coletivo, algumas pessoas não acham que seja a mesma coisa do passe individual, né? Então é uma questão de se sentir mais acolhido, talvez, mais abraçado quando está mais próximo, quando está no ambiente, todo mundo junto ali, né? Mas nessas reuniões homogêneas e simpáticas, quer dizer, aquela que estão todos em comunhão de pensamento, todos com o propósito de aprender para fazer a prática do único objetivo da vida que é fazer o bem, então isso recupera nossas perdas fluídicas, perdidas diariamente no dia a dia pelo nosso estresse, pelas nossas, assim, revoltas diante das coisas que acontecem, né? Com as nossas inferioridades, digamos assim, né? e recuperamos tão bem quanto nós recuperamos a nossa organização física com os alimentos, com as medicações, com as vitaminas aí que a gente toma. Com efeito, Kardec ainda falando. Ah, não, essa página aqui nem é, deixa eu ver se eu pulei alguma. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos espíritos maus. Estão vendo? Não é que a gente sozinho não possa. Não, mas quando tem mais pessoas unidas em pensamento, unidas em suas vibrações, tem mais força para neutralizar a influenciação de um espírito inferior. Também vemos que a tática desses últimos, né? Dos espíritos maus, é levar à divisão e ao isolamento. Tanto que muitas vezes as pessoas falam com a gente assim, olha, você, a gente conversa, né? A pessoa vem aqui, a gente conversa um pouquinho e recomenda a frequência à reunião, né? Recomenda a, assim, a ligação nas quartas-feiras com a reunião mediúnica, né? As pessoas em casa fazendo suas preces, uma leiturinha de evangelho e, principalmente, né? O querer fazer a mudança, né? E a gente recomenda em tudo a prática. Aí a pessoa fala assim, olha, eu estou fazendo isso que vocês recomendaram, mas, olha, está piorando. Eu estou ficando pior. Sempre tem uma coisa que me impede de ir e eu, em casa, me sinto bem, né? Eu acho que isso está piorando. É natural. É natural. Porque o que que eles querem? Eles não querem que a gente se junte a outras pessoas que possam nos ajudar. Qualquer coisa, quando a gente está numa crise, quando a gente está passando por um momento difícil aí por conta de uma influenciação, eles vão apertar o ser. Eles vão fazer mais para que a gente, para que aquela pessoa não encontre aquele bem-estar onde ela vai ser bem-atendida, onde ela vai encontrar o caminho para ela. Ela não vai encontrar a cura ali, porque ninguém cura ninguém. A gente não cura as pessoas. A frequência ao centro espírita não vai resolver os problemas das pessoas, não vai curar as pessoas só por vir aqui, só por estar presente na casa espírita e frequentar a reunião. Não é só isso. Ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que aprender, tomar conhecimento, ela tem que procurar praticar para que ela possa se fortalecer. É igual o que a gente está passando aí, fisicamente, biologicamente, falando nesse momento aí. As pessoas estão pegando um vírus. Então, elas estão pegando um vírus. O que a gente faz? A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte envolve todos os protocolos de segurança, higienização e fortalecimento do sistema imunológico. Porque é isso que vai realmente combater o vírus. Porque os remédios combatem os efeitos que ele está provocando ali com o estrago que ele está fazendo. mas quem combate o bichinho, como diz a minha neta, eu falo, você pegou o bichinho? Assim que ela fica me perguntando. Então, quem combate o bichinho somos nós mesmos, nosso sistema imunológico. É ele que vai fazer, é ele que vai entrar nessa guerra. E se ele não estiver bom, se ele não estiver forte, ele não vai conseguir muito êxito. Ele vai dar chance para o outro lado. de forma que a gente precisa também estar disposto a fortalecer nossas convicções, o nosso, desenvolver o nosso sentimento religioso. Mesmo, eu já falei no início, que a gente não tem uma religião, tem pessoas que não têm religião nenhuma e tem pessoas até que são materialistas. Mas a conduta mostra um sentimento religioso nessa pessoa. Então, a gente precisa disso, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, esse pensamento que adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos espíritos maus que querem que a gente se isole, que querem que a gente se distancie de todos, principalmente daqueles que podem nos ajudar. Sozinho, um homem pode sucumbir ao passo que se sua vontade for reforçada por outras vontades, poderá resistir conforme o axioma, a união faz a força, axioma verdadeiro, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista físico. Lógico, se a gente tiver um objeto muito pesado para carregar, a gente não consegue carregar sozinho, mas aí a gente junta com mais duas ou três pessoas e a gente carrega. Então, é muito interessante quando a gente vê essas coisas, a natureza, a natureza, ela nos dá todas as dicas para nosso bem-estar e para nossa felicidade, para a gente praticar o bem, todas, porque o mundo, principalmente os animais, porque como eles, eles não têm a nossa inteligência, eles não têm livre-arbítrio, mas como eles são guiados pelos instintos e o instinto não erra, o instinto não erra, então a gente vê as coisas acontecerem. Olha, eu uma vez fiquei observando uma formiguinha, parece que eu não tenho o que fazer para observar uma formiga, mas ela saiu, ela saiu de cima da minha pia, ela foi subindo, que tem um vitrozinho assim, elas passam por ali. Então, ela estava carregando um grãozinho de arroz que nem era inteiro, mas ela era muito pequena. Estava tão pesado para ela, e eu sei que ela carrega muito mais peso do que ela, é muito, mas muito mais mesmo. Mas ela estava cansada, as formigas não enxergam, elas são cegas, mas aí tem aquela corredeira de formiguinha assim. Aí começaram a descer umas outras, vendo que aquela estava subindo com aquele grãozinho de arroz, elas ajudaram a formiga, a colega, a companheira, a irmãzinha lá. Elas desceram, elas foram por baixo, por trás dela assim, e começaram, uma pegou do lado e começaram a empurrar aquele grãozinho de arroz para cima. Eu falei, gente, que coisa mais bonita isso, olha a solidariedade entre eles ali, entre elas, as formiguinhas, e o auxílio, a união faz a força, ela ia cair, ela não ia conseguir carregar, o grãozinho ia cair. E, no entanto, eles foram levando, levando, e eu fui observando aquilo ali, eu falei, gente, que coisa mais bonita isso. E, muitas vezes, a gente que é racional e tem nível de arbítrio e sabe que tem que fazer isso, não faz, muitas vezes, ajudando o outro a carregar o seu peso. Também vemos, então, que a tática desses últimos é nos levar ao isolamento, porque sozinho o homem pode sucumbir. ao passo que sua vontade for reforçada por outras vontades, poderá resistir conforme o axioma, a união faz a força. Axioma verdadeiro, tanto na parte moral, quanto na parte física. Então, sozinho, um homem pode sucumbir. Acho que eu repeti. Eu repeti o... Vamos pular. Então, veja bem, a união faz a força, a força traz a vontade, a vontade traz a esperança, a esperança traz a paz, a paz traz a sabedoria, a sabedoria traz o amor e o amor liberta a consciência. Vê se não é tudo que a gente está precisando nesse momento, estar junto, embora a gente não possa ainda estar tendo que fazer distanciamento social, mas veja bem, distanciamento social não significa não estar junto. Você não precisa estar a menos de três metros da pessoa até no mesmo ambiente físico para você estar junto com aquela pessoa. quantas pessoas estão isoladas porque estão doentes, não podem sair porque elas estão cumprindo aquele isolamento necessário durante a doença? Mas e uma ligaçãozinha? E um WhatsAppzinho? Pegar o telefone e falar fulano, você está bem? Fulano, como é que você está? Conversar um pouquinho porque a pessoa fica lá, fica muito parada, está ali dentro de casa, às vezes não está com ânimo, está passando mal, não dá para fazer muita coisa. Então, estar junto, estar presente. Estar presente não significa estar no mesmo ambiente, estar no mesmo local. Significa estar pensando, sintonizado e comunhão de pensamento com aquela outra pessoa que está precisando. Então, tudo que a gente está precisando é de força, força moral, força física, força para tantas coisas que a gente está se sentindo muito enfraquecido diante disso tudo. Quantas pessoas já com idade estão com muito medo, estão dentro de casa sozinhas? Ah, é porque é do grupo de risco, os netinhos não podem, a família não pode, as pessoas estão ali deprimidas, sofrendo. Tem gente que está morrendo de tristeza, de tristeza, porque está abandonada, por conta dessa situação toda. Mas, então, a gente vê que estar em comunhão de pensamento não significa apenas estar no mesmo lugar, embora que estar no mesmo lugar é muito bom. Mas, não podendo, é diferente. Então, aqui nós temos o exemplo da formiguinha também. Elas começaram a sustentar isso aqui para auxiliar as outras a atravessarem. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Isso é uma verdade, é uma realidade. Nenhum de nós sozinho realiza tanto quanto a gente pode realizar se nós estivermos num grupo em comunhão de pensamentos. Infelizmente, Kardec continua a falar, infelizmente, a maioria se afasta deste princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma. Pois é, aí que entra a questão da religião e do sentimento religioso, que são coisas muito diferentes. Não quer dizer que quem tenha uma religião não tenha sentimento religioso e, muito menos, quem não tem religião não tenha sentimento religioso. Então, são apenas coisas separadas, mas que podem estar juntas. Claro. Disto resulta que cada um fazendo o seu dever consistir na realização da forma, se julga quites com Deus e com os homens desde que praticou uma fórmula. O que é praticar uma fórmula? vir aqui pura e simplesmente ir à igreja e à missa só para constar que foi, porque tem que ir missa de domingo tem gente que se não for morre, mas vai e não às vezes não participa tanto como tem que participar, não está com aquela comunhão de pensamento com todos ali. É mais pró-forma. É igual muitas vezes a gente vê em algumas comemorações assim, sempre tem que ter uma celebração religiosa, mas a idade ou a maioria daquele pessoal que está ali não está conectado com aquela celebração religiosa que está sendo feita ali. É apenas pró-forma. Isso não envolve sentimento religioso. resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal por sua própria conta e na maioria das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Fica isolado em meio à multidão e só pensa no céu para si mesmo. Só eu que estou falando isso não, isso é Kardec que está falando isso lá na revista Espírito. Podem consultar que vocês vão encontrar lá. E é muito comum isso, muito mais do que a gente pensa, ah, mas, bom, faz parte da nossa natureza. Isso faz parte ainda do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, do nosso instinto de preservação tão forte em nós que a gente só pensa eu tenho que me curar, eu tenho que me curar. Olha, o espiritismo não cura ninguém, Jesus também não curou ninguém, ele mesmo diz isso, tanto que ele falava quando ele atendia a pessoa, sua fé te curou, né, a gente lembra na mulher hemorrágica, aquela que ficou dez anos em tratamento, que não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais dinheiro para gastar, ela não tinha mais o que vender, ela não tinha mais recurso nenhum, mas ela continuava com hemorragias sérias, então ela ouvindo falar que o mestre tudo curava, ela achou que ele pudesse curá-la, e ela foi, naquela multidão, né, e o mestre andando no meio daquela multidão, todo mundo pegando, todo mundo querendo botar a mão em Jesus, né, ela quando ele passou, ela tocou na veste de Jesus, só, ela não chamou, ela não fez nada, ela só tocou na veste de Jesus, naquele momento ele falou, perguntou aos seus discípulos, quem me tocou? Quem me tocou? Olha a pergunta que ele fez, quem me tocou? Todo mundo estava tocando em Jesus ali, né, aí os discípulos perguntaram, alguém me tocou diferente, aí olhou para ela e viu que era ela que tinha tocado, ele já sabia, aí ele falou, mulher, a sua fé de coroa, né, então ela estava comunhão de pensamento com aquilo que ele estava realizando, com aquilo que ele era capaz de realizar, então ela foi curada pela fé, ela achou que aquilo ali, realmente ela entendeu que aquilo ali foi, seria capaz de curá-lo, e tantos outros, né, nós tivemos, a gente já contou aqui, na, se eu não me engano foi na outra, no outro domingo, talvez, os dez leprosos, né, que Jesus curou, Jesus curou dez leprosos, e eles saíram, foram embora, quando eles, quer dizer, ele disse que eles estavam curados, e eles foram vendo, né, a transformação no corpo, um deles, quando viu que estava ficando bom, que viu que estava curado, voltou, voltou, se jogou aos pés de Jesus, dando glória a Deus e a ele, pela cura e tudo, aí os discípulos perguntaram, ué, mas não eram dez? Cadê os outros nove? Perguntando para Jesus, cadê os outros nove? Seguiram em frente, né, seguiram em frente, porque o objetivo deles era a cura do corpo, era o objetivo deles, curou o corpo, foi embora, mas aquele voltou, e ele era um estrangeiro, ele era um samaritano, então, quando aí, Jesus pede que ele levante, e que siga seu caminho, porque a fé dele tinha curado, então, olha que coisa, né, então, a gente vai vendo que realmente esse sentimento de religiosidade que está faltando para a gente, não é a religião que está faltando para a gente, é sentimento de religiosidade, é convicção e fé no Criador, fé em Jesus, então, quando a gente tem esse sentimento, a gente não vai a uma casa espírita para curar o nosso corpo pura e simplesmente, se a gente receber uma bênção e que nos ajude, né, através de tantos recursos que o Espiritismo tem, se a gente conseguir isso, ótimo, mas a gente não pode procurar uma casa espírita somente com esse propósito, porque nós, aqui é lugar de curar almas, né, que a gente fortaleça, que a gente nos fortaleça para que a gente possa fortalecer nosso corpo, porque quando o Espírito está doente, o corpo adoece, né, ou a corpo adquire doenças, fizemos uma palestra esse domingo passado sobre isso, sou doente porque tenho doença ou tenho doença porque sou doente, né, então, não é o corpo que tem as coisas, não é o corpo, é o corpo apenas somatiza, né, tudo aquilo que a alma traz, que a alma carrega nos seus desvios de caráter, desvios, né, de toda sorte que fica marcado ali. Então, a gente tem que aprender isso, né, é o sentimento de comunhão do pensamento para o bem de todos, para que todos possam usufruir daquilo que nós também desejamos, né, as bênçãos de Deus. Mas, não se pode estar reunido em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, sua doutrina. Aí que a gente vê, não adianta a forma, tem que ter o conteúdo, né, para dar certo. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e ações. Então, isso sim, vai fazer a diferença. Isso vai nos ajudar, inclusive, a curar as doenças do corpo e não adquirir outras que não estejam no nosso mapa kármico para que a gente possa seguir em frente. Com certeza vai nos ajudar muito, porque mudança de hábitos, se a gente deixa de praticar hábitos nocivos à nossa saúde através do que a gente aprende, através do conhecimento, não só religioso também como científico e filosófico, claro que a gente melhora. Óbvio que a gente entra num equilíbrio emocional e esse equilíbrio emocional vai nos levar a um equilíbrio da nossa organização física. Há quem negue a utilidade dos templos religiosos que seria melhor construir asilos, porque pobres e enfermos precisam de lugar de refúgio. Na época falaram isso, aqueles que estavam tão injuriados vendo as situações daqueles que se diziam religiosos, na época de Kardec, porque isso é Kardec falando naquela época, então há quem ficasse tão injuriado de ver a conduta daquelas de muitos que se diziam religiosos com religião que eles acabavam se revoltando e dizendo que há quem negue a utilidade, Kardec falou, há quem negue a utilidade dos templos religiosos que seria melhor construir asilos, porque pobres e enfermos precisam de lugar de refúgio. Também, lógico, precisa de lugar de refúgio. Aide do Laje, né, Rogério, que não fosse um lugar de refúgio para essas pessoas que precisam. Precisa de lugar de refúgio, com certeza, né? Mas o isolamento religioso, assim como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, que sua fé e caridade não necessitem de ser revigoradas. Muita gente não precisa de religião, muita gente não precisa de nada disso, né? Tem lá a sua conduta e basta. Mas não é assim com as massas. por lhes faltar um estimulante sem o qual poderiam se deixar levar pela indiferença. Então, não é todo mundo. Não é todo mundo. Às vezes, Magui, Magui, engraçada, ela costuma falar assim, ai, eu chego quase de inveja desse pessoal que fala que não precisa de religião, que não precisa de ao centro, que está muito bom assim. Porque quando essa casa ficou fechada, ela quase morreu, né? ela falava, ah, meu Deus, eu não posso, eu preciso, aquela casa tem que estar aberta, eu preciso. Quando não tem reunião, às vezes, por uma razão, ela quase dá um troço, ela fala, ai, eu tenho inveja dessas pessoas que ficam tão bem, saem, Frequentam o centro, depois some, não querem saber mais nada e ficam bem. Ai, como é que pode ficar bem? Eu falei, porque cada um é um, minha filha, mas tem uns que não, né? E como é que você sabe que eles estão tão bem assim, tão bem assim, também, né? A gente não sabe, né? Às vezes, eles estão pensando que eles estão bem, mas na verdade, podem não estar. E também não significa que não estejam, porque não estão frequentando uma casa de oração. Há pessoas que não precisam, que já estão realmente mais fortalecidas nisso, mas não é a grande massa, como Kardec mesmo diz, né? Dizemos que haverá menos gente nos asilos quando os homens compreenderem melhor seus interesses do céu. Quantas pessoas são esquecidas da família e vão parar no asilo? Deve ter bastante lá sim, não tem, Rogério? Porque quando a gente estava lá, já tinha. Simplesmente assim, os filhos se apoderam do que é do pai e da mãe, porque é deles também. Ah, mas eu preciso disso enquanto eu estou com saúde, enquanto eu sou novo, estou jovem. aí depois não tem um cantinho para o pai ou para a mãe, aí vão ser abraçados e acolhidos numa casa cheia de amor e carinho. Porque as pessoas que trabalham nesses locais, elas doam amor e carinho todo o tempo. E aquelas que vão só porque elas vão ganhar um salário, rapidinho elas mudam de pensamento, por ver a carência, por ver a graça, o olhar, o carinho que eles necessitam. Então, realmente é um trabalho magnífico, quando você faz alguma coisa por outra pessoa e você está fazendo aquilo só pelo simples propósito de ajudar. É muito bom isso. A gente, quando acontece, quando a gente pode fazer uma coisa assim, a gente recebe uma bênção muito grande por nós mesmos, por ter realizado alguma coisa pelo simples propósito de querer o bem do próximo. Kardec continua, qual o homem que poderá dizer-se bastante esclarecido para nada ter a aprender no tocante aos seus interesses futuros? bastante perfeito para abrir mão dos conselhos da vida presente. Qual é o homem que pode dizer isso? A gente não pode, não. A gente pensa que pode. A gente até faz, mas não demora muito a gente recebe a lição de que a gente não podia. Não é isso? Será sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Olha só a pergunta que ele faz nessa explanação. Será sempre capaz? Sempre. Isso é importante aqui. Porque algumas vezes sim. Mas será sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Ele logo fala não. Não pode. A maioria necessita de ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral como em matéria de ciência. Então, da mesma maneira que a gente precisa tanto de ciência para a gente aprender as coisas, do conhecimento, a gente precisa também muito em matéria moral. Porque, olha, o mundo está bem avançadinho tecnologicamente falando, mas em termos de moralidade nós estamos vivendo para ver isso que não está. Para constatar a imoralidade da raça humana aqui na Terra. a gente está tendo oportunidade de constatar isso. E queiramos nós que a gente não faça igual. Vamos nos esforçar para que a gente não engrosse essa fileira em nenhum momento da nossa passagem por aqui. O laço estabelecido por uma religião é essencialmente moral. Liga os corações. identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Então, a gente vai ver que é um laço estabelecido por uma religião. mas nem sempre é necessário a religião para estabelecer esses atos. É isso que a gente está falando que é que seja compreendido. É apenas uma ajuda que a religião dá. Mas nós somos espíritos inteligentes. A gente sabe é só a gente se colocar num processo empático num lugar do outro. O que eu gostaria que fizessem comigo? Eu tenho que fazer. Então, não precisa nem de conceitos religiosos para isso. Segundo um autor que eu esqueço sempre o nome dele, eu vou memorizar para não esquecer, tudo o que a gente precisa saber para ser feliz e estar na conduta e obediente à lei divina, a gente aprende no jardim de infância. É lá que a gente aprende. Só que a gente esquece. A gente vai crescendo e vai esquecendo. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos o quê? A fraternidade e a solidariedade. a indulgência e a benevolência mútuas. Então, a gente pode até ver por que que nós estamos passando por esse momento. Porque não veio direcionado a isso. Isso é um processo da Terra, é um próprio do planeta de provação e expiação. Deus não mandou isso para a gente aprender dessa maneira como a gente ouve muitas vezes falarem. É apenas algo próprio do próprio planeta, algo do planeta ali nos ensinando alguma coisa. A gente aprende com tudo. A gente aprende com tudo e com todos. Então, a gente tem que tirar desse momento que a gente está passando um aprendizado muito grande. Muito grande. Do contrário, não vai valer muito. A gente está passando por tantos problemas aí. Incontestavelmente, tais ensinos podem ser dados em toda parte. Sob a abóboda do céu como sob a de um templo. Mas por que os homens não haveriam de ter lugares especiais para as questões celestes como os tem para as terrenas? Por que não teriam assembleias religiosas como tem assembleias políticas científicas e industriais? Aqui está uma bolsa onde se ganha sempre. Nessa bolsa dá para investir. Nessa dá para comprar. Para comprar ações. Nessa bolsa dá para comprar ações. Ela nunca vai desvalorizar. Nunca. Essa é um investimento certo. Segundo Kardec, que ele que falou isso. Então, veio aquela pergunta que muita gente faz para a gente mesmo. Então, o espiritismo é uma religião? Porque até agora ele falou nisso. Colocando como se o espiritismo fosse uma religião. E o que a gente aprende é que não é. Então, vamos a Kardec. Então, o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvidas, senhores. no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos mangloriamos por isto. Porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Olha que coisa maravilhosa essa explicação de Kardec dizendo que o espiritismo é uma religião nesse aspecto, nesse aspecto filosófico. É muito bonita essa citação de Kardec. E ele continua explicando por que ele está dizendo isso. Dizemos que não é porque a palavra religião é inseparável. Dizemos isso, que não é uma religião. dizemos que não é porque a palavra religião é inseparada de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante. Se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal, com o seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Então, se a gente disser que é, vai se chocar com isso. Porque a doutrina espírita, ela não tem rituais, ela não tem nada disso, nada disso. Eu me lembro uma vez, quando esse salão aqui foi utilizado para a votação. Tinha uma urna aqui para votar. era central, olha, eu nunca me diverti, eu juro que é muita inferioridade, mas eu tinha que rir de certas coisas. Tinha gente que preferiu não votar. Ter que entrar no centro espírita? Não, Não entro. Não entro na casa que não é de Deus. Não entro. Aí, eu estava às vezes ali, não, mas essa casa é de Deus também, você pode entrar, você vai constatar. Não, não entro, não entro. E algumas pessoas entravam, gente, mas entravam com tanto medo, entravam tão apavoradas aqui. Aí, teve uma que eu falei, senhora, quer que eu entre com a senhora? Eu entro com a senhora. Não, mas eu estou com muito medo. Eu falei, mas a senhora tem medo de quê? É porque essa casa não é de Deus, eu não sei o que que eu vou ver aí dentro. Eu falei, a senhora não vai ver nada, a senhora vai ver um monte de banco, naquela época ainda eram os bancos de madeira, a senhora vai ver um monte de banco, uma mesa, a senhora já entrou numa igreja protestante? Já. Então, eu falei, então, o que a senhora viu lá? Eu vi uma mesa, eu vi um monte de cadeira. Eu falei, ela vai ver aqui também uma mesa, um monte de cadeira, porque a gente nem imagem tem, a gente não tem nem isso. Aí ela entrou, aí ela entrou e ela ficava olhando ali porque a porta estava fechada. No mínimo, ela pensou que tivesse tudo lá dentro, né? Aí eu falei, vamos lá. Não, eu não quero entrar. Eu falei, vamos lá para a senhora ver. Vamos entrar. Aí eu abri a porta, ela viu uma mesa e era aqueles bancos, que tem até hoje ali. Ela respirou fundo, e ela falou, Sérgio, mas vocês não têm imagem da coisa ruim? Eu falei, mas que imagem da coisa ruim? Não tem imagem, não tem coisa ruim. Em lugar nenhum tem coisa ruim. Olha, tadinha, ela ficou tão apavorada. Então, a gente vê como as pessoas, né, são, são manipuladas pela inferioridade. Então, a gente fica vendo, se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não teria mais do que uma variante das outras religiões, de tudo. Então, é muito diferente, porque realmente não cobra, porque entrega nas nossas mãos o segredo da nossa graça ou da nossa desgraça, porque nós temos livre-arbítrio. Só não temos livre-arbítrio com relação ao semelhante. Eu não posso fazer com ninguém o que eu quero. Até certo ponto, eu posso fazer comigo, mas vai ter um limite também. Todos aqui lembram da parábola que eu chamo o pródigo e o egoísta. Eu nem falo, o nome é parábola do filho pródigo, mas é o que ficou em casa é pior do que o que foi. Mas, como a parábola tem esse nome, ele foi fazendo da vida dele o que ele quis, até certo ponto. depois ele não pode seguir. Por que isso? Porque a lei do progresso é uma lei divina, é uma lei de Deus. A gente não pode prorrogar indefinidamente o nosso progresso e o nosso estado de inferioridade. Não. Vai acontecer algo que vai cair a ficha na nossa frente e a gente vai ter, nem que seja na marra, de reencontrar o endereço de Deus. isso para todo mundo é assim, né? Continuando, Kardec disse, não o separaria das ideias de misticismo, quer dizer, não ia separar o espiritismo das ideias místicas, né? Se ele fosse tido como uma religião. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou, né? porque quantas vezes a opinião contra, não é? Esses abusos se levantou, a opinião pública se levantou quanto a isso. Lutero foi um deles que se levantou contra, né? Aí protestou contra aquilo tudo que ele estava vendo, contra as indulgências e aquilo tudo. Ele protestou, fundou uma religião. o protestantismo foi por conta disso, do protesto que ele fez aos abusos que aconteciam na Igreja Católica. Então ele resolveu protestar, criou uma religião e depois ela começou, né? A abrir vários caminhos aí dentro da primeira, né? Que foi o protesto de Lutero. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, no sentido filosófico, ela é uma religião. Mas ela não é uma religião instituída porque ela não tem todas as coisas, né? Que as outras têm e se ela tivesse esse cunho, seria apenas uma variante de outras religiões, né? Aí vem a pergunta que Kardec mesmo faz. Vamos fazer também. Olha só. Como deve ser a vivência espírita? Como deve ser? a vivência religiosa espírita? Vamos botar assim. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Os espíritas não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Não estamos. doutrina espírita não nos obriga a absolutamente nada. Nada. Apenas não é conivente com determinadas atitudes nos seus conceitos, mas coloca aquilo como ainda espíritos inferiores, que estão mais para a matéria do que para a espiritualidade. Mas sabem que vamos chegar lá. Todos nós vamos, né? Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? A gente confundir todos os pensamentos, né? E chegar até... Não, essa palavra que ele usou não foi muito adequada, mas é exatamente isso, né? Convergir todos os pensamentos. Qual o sentimento no qual se deve convergir todos os pensamentos? Mas eu não troquei porque o texto dele está assim. É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos. Esse D aqui, também, acreditei que foi um errozinho de tradução, porque é ao, né? mas eu transcrevi, então, vai lá. O amor ao próximo que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Por que não estão mortos? Mortos estão, quem são os mortos para Jesus? Mortos são todos aqueles que se afastam da sua boa nova, que se afastam da lei de Deus, que estão vivendo à parte, como páreas das obrigações divinas. Então, realmente, esses que são os mortos, né? E não aqueles que deixaram suas vestes aqui na terra e voltaram para casa, né? O nosso lugar de verdade, né? Bem, a palavra religião, só para a gente situar, deriva do latim religio, religiones, culto, prática, religiosa, cerimônia, lei divina, santidade. É o que quer dizer isso aqui, de onde a palavra religião deriva, né? Uma palavra latina. Mas, a confusão é, a que infinitivo verbal essa palavra está ligada? ela vem de religere ou de religare? A palavra mais, o infinitivo mais acertado para ela é religere. Religere é o infinitivo mais apropriado para ser o infinitivo desse substantivo religio, religião. Por quê? Porque ela significa isso aqui, reler, revisitar, retomar o que estava largado. E religare, só quer dizer fazer ligação. Então, o grande tribuno Cícero, ele não admitia nenhum outro infinitivo a não ser religere para dar origem ao substantivo religio, religione, só religere. Exatamente por isso. Porque a religião, a função dela, normalmente a gente não cumpre essa missão, essa função, é de fazer uma releitura da nossa vida, uma reconstrução, uma mudança de paradigma vibracional, é fazer com que a gente revisite as nossas origens no Pai, e compreender de quem somos filhos, quem nos criou, retomar aquilo que estava largado, a nossa comunhão com Deus. Por isso que esse infinitivo é o mais acertado para dar origem à palavra religião, na nossa língua, porque é exatamente isso, é uma retomada, é uma revisitação aos nossos princípios desde quando fomos criados por Deus. Quer dizer, o retorno do filho à casa do Pai, é a retomada do caminho até à casa do Pai. Então, é sempre esse infinitivo religérico que quer dizer isso que a gente acabou de falar. Assim, a religião, nesse sentido filosófico, deveria fazer a alma revisitar, recordar a sua origem em Deus, despertando uma religiosidade intrínseca, porque a nossa é extrínseca, na maioria das vezes, porque ela é proforma, né? Contanto que eu frequente um templo religioso, estarei salvo. Só que tem que Kardec levantou a bandeira fora da caridade, não há salvação. Então, é a caridade que nos salva, e não uma instituição religiosa, nem mesmo a frequência uma instituição religiosa, desde que ela não esteja incorporada ao psiquismo da pessoa, para que isso seja o alicerce das suas realizações, porque o pensamento alicerça tudo o que a gente faz, todas as nossas realizações. Então, a partir do momento que ela não entra nisso, não está resolvendo nada, né? Então, a religião, nesse sentido filosófico, deveria fazer a alma revisitar, recordar a sua origem em Deus, despertando uma religiosidade intrínseca, fugindo da questão puramente social, para se debruçar no conteúdo filosófico da doutrina que abraça, e mudar a sua maneira de ver o mundo, transformando assim a sua vida, é a reforma íntima. A gente quer melhorar, mas não quer tomar esse remédio. E olha que ele não é tão amargo assim, tá? Amargo vai ser, vão ser os efeitos das causas insanas que a gente provoca em nós mesmos, né? Isso é que vai ser amargo. Fazer reforma íntima, fazer uma reflexão, o que é reflexão? O que é refletir? É pensar em si, para dentro, é. repensar as coisas, olhar para dentro de si, re-entrar, refletir. É uma flexão interna. Igual que a gente faz flexão do joelho, nós vamos fazer flexão do pensamento para nós mesmos e ver o que nós estamos fazendo. Isso foi recomendado, né? Veja o que você está fazendo, foi feito hoje e o que você tem que consertar amanhã, certo? O espiritismo, Kardec encerra a explanação dele, o espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para sua felicidade aqui na Terra, porque ele ensina a se contentarem com o que tem, que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia, que resplandecerá nas gerações futuras. Lindíssimo, né? Crer num Deus todo poderoso, soberanamente justo e bom, que planejou, criou e mantém os universos. Quando a ideia de Deus se enfraquece numa alma, a noção do eu, quer dizer, da personalidade, logo aumenta. ela cresce ao ponto de se tornar tirânica e absorvente, porque a gente vai esquecendo de quem somos e vamos nos tornando quem estamos, né? Vamos valorizar quem estamos. Nós estamos, no momento, no planeta Terra, revestindo aqui um corpo, precisando dele para atuar nesse planeta, mas a individualidade é o que vai permanecer, a alma. Então, é ela que tem que ser valorizada, né? Quando a gente se desliga de Deus, isso fica muito esquecido, certo? Agora, para a gente encerrar, uma historinha. Uma criança estava sozinha no aeroporto à espera de seu voo. após esperar um tempo, foi colocada na fila de embarque. Quando o avião decolou, a criança começou a colorir um desenho. Os passageiros se admiravam ao ver a tranquilidade daquela criança, mesmo estando só. De repente, o avião entra em turbulência e todos os passageiros ficam desesperados, com medo. Mas a criança continuava tranquila e em sua poltrona colorindo o seu desenho. Quando a turbulência passou, uma passageira que estava ao lado da criança perguntou, você não ficou com medo da turbulência? A criança sorrindo respondeu, meu pai é o piloto. Olha a confiança. Assim, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. ao enfrentar as turbulências da vida, é bom se lembrar que Deus é o piloto. Reconheça quem está na direção da sua vida. Então, poderá definir se é preciso ter medo ou se sentir seguro. O Espiritismo foi dado ao homem como um meio de se esclarecer, de se melhorar, de adquirir as qualidades indispensáveis para a sua evolução. A missão do Espiritismo é desenvolver a vida moral nos homens. A vida moral que o materialismo e o sensualismo muito diminuíram. Elevar os caracteres e fortificar as consciências. Isso é de León Denis. E aí, tem um recadinho de Kardec para nós. É isso que não vai dar para vocês lerem. que todos os Espíritas sinceros se unam, pois, numa santa comunhão de pensamentos para enfrentar a tempestade. Que todos os que estão penetrados da grandeza do objetivo ponham de lado as poeris questões acessórias que façam calar as suscetibilidades do amor próprio para ver apenas a importância do resultado para o qual a providência conduz a humanidade. Não nos esqueçamos disso. A providência conduz a humanidade. Todas as vezes que estivermos com medo, inseguros, o que vai ser, como vai ser, vamos lembrar que a providência conduz a humanidade. Muita paz para todos. Muita paz